Boa noite, amigos do Canelada! É noite alvinegre em São Paulo. O Corinthians sai na frente do São Paulo na semifinal da Copa do Brasil, hein? E que jogo, que segundo tempo, na verdade. Primeiro tempo ruim, primeiro tempo morno, primeiro tempo chato. Agora, um segundo tempo com chances de gols. Três gols, dois para o Corinthians, um para o São Paulo. Polêmica, porque o Luciano fez o gol, chutou bandeirinha, provocou a torcida. Tem que fazer mesmo, tá? Diga-se de passagem. Não é torcida única, ele vai comemorar para onde? Que comemore para a torcida rival, que zoe, que brinque. Não sou contra. Agora, tinha do outro lado Renato Augusto. Um craque que a gente lamenta tanto que jogue menos do que ele poderia jogar em quantidade de jogos. Porque se o Renato Augusto tivesse mais jogos pelo Corinthians, esse Corinthians ia jogar muito melhor, esse Corinthians ia ganhar mais, esse Corinthians ia ameaçar mais seus adversários. E o Renato Augusto mais uma vez provou, que é foda. Eu falei isso do Bruno Henrique outro dia, e vou falar do Renato Augusto. O Renato Augusto é foda. Se ele jogar, o Corinthians é outro. O Corinthians ameaça, o Corinthians faz gol, fez um golaço de fora da área, golaço para abrir o placar, aos dois minutos do segundo tempo, depois, quando precisou, fez o segundo e provou. É o cara que decide. Se o Renato Augusto estiver 100%, o Corinthians é outro. A gente torce para que o jogador com essa qualidade tenha mais sequência. E agora, o que o Corinthians passa, ele está 100%, saiu aplaudido de pé, por toda a fiel. E eu já dou aqui uma boa noite para o Flávio Piperno, Flávio Prado, o velho Vamp está chegando também. Piperno, é aquilo, né? Você vai falar, ah, você é muito eufórico, é muita emoção. Tem que ser emoção, pô. A gente está falando de um majestoso, numa semifinal de Copa do Brasil, onde o Renato Augusto decide de novo. E esse cara é impressionante. Quando ele joga, ele decide, Piperno. Boa noite a todos. Boa noite à nossa audiência, aos colegas. Você fala que tanta gente é foda. Fala que você já precisa também criar uma categoria entre esses foda. Mas é foda. Foda com o PH e o com o F, né? Renato Augusto é foda. O Renato Augusto é um que é foda. Se ele jogar, ele é foda. É outro nível que o futebol brasileiro. Ele, assim, uma das diferenças desse Corinthians para aquele do Vitor Pereira, que também não era grande coisa e tal, mas que pelo menos chegou longe em todas as competições que disputou no segundo semestre, é que o Vitor Pereira teve o Renato Augusto mais vezes do que os técnicos do Corinthians esse ano. Então, por conta disso, o Corinthians surpreendeu na Copa do Brasil, chegando à final, quase ganhando a decisão contra o Flamengo. Chegou às quartas de Copa Libertadores, embora tenha vencido só dois jogos. Enfim, é um Corinthians que teve um desempenho um pouco melhor. Aliás, foi quarto do brasileiro, mas porque o Renato estava mais inteiro na temporada passada do que nessa. Porque, realmente, ele jogando, o Corinthians é um outro time. É uma pena para o Corinthians que o Yuri Alberto ainda tem sido um jogador tão distante daquilo que a Fial imaginaria. Mas, de qualquer forma, é uma vitória que deixa o Corinthians numa situação muito boa porque a gente sabe também que o Corinthians vai jogar fechado lá no Morumbi, provavelmente com três zagueiros. São Paulo, embora tenha sido um time eficiente nos últimos tempos, não é lá um time brilhante. Então, vai ser uma final, uma final muito parelho. E vou aproveitar aqui... Obrigado. Eu quero pagar, porque é o seguinte... Obrigado, obrigado. Pague. Pague, porque, ó... Eu quero dizer para o torcedor corintiano que o Piperno apostou no América Mineiro. Isso. Ele que me chamou, quer apostar, eu aceitei. Nunca que eu vou apostar no América Mineiro contra o Corinthians. Aliás, ganharam os pênaltis... Eu não paro de roubar. Então, eu quero só dizer uma última coisa. Eu vou devolver para o otário ali os 200 que ele tinha me dado do Flamengo e da Ovaldo. Me pague, me pague. E tem mais uma coisa. Ele apostou no América Mineiro. Eu pago à vista. Ele apostou no América Mineiro. Eu apostou de parcelar o que eu apostei no Corinthians. Agora, ô velho Vamp, vamos lá. Vamos lá que eu vou ter que te chamar. Porque hoje eu leio as suas emoções. Eu leio. Hoje você está feliz. Hoje você está eufórico. Eu vi comemoração na narração do gol do Corinthians. Eu vi alegria. Como é bom te ver com essa cara de alívio, com essa cara... Ele quer fazer moral com todo mundo. Sendo do Corinthians, do Flamengo... Não, eu vou fazer moral com quem? Meu amigo, eu vou trabalhar com esporte? Eu vou fazer moral com quem? Com a tua mãe? Com a tua irmã? Eu tenho que fazer moral com as porcidas? Eu vou fazer moral com quem? Eu vou fazer moral com quem? Se eu falar o que ele fala aqui nos bastidores fora do ar, um dia eu vou contar. E aqui a gente não esconde nada. Ah, é verdade. Fale. Então conte lá, quem é o jogador do Grêmio? Boa noite, Tico. Boa noite, Flamengo. Velho Vamp, que alegria no olhar, irmão. Agora, o Renato Augusto, eu falei. Como eu falei do Bruno Henrique, é um cara foda, né, Vambi? É o cara que joga, decide. Então, você vê que o Corinthians tem um dos fronteiros mais caros do país, né? Tem entre os cinco mais caros do país e o São Paulo, um equipe bem organizado, Dorival sabe, mas o São Paulo jogou bem, não jogou mal. O segundo tempo foi um segundo tempo digno de um majestoso, né? Primeiro tempo, jogo muito truncado. Gostei da escalação dos dois treinadores, não foi escalação pra você ver, assim, a cavalaria no papel que ia jogar na retranca, tanto o Corinthians como o São Paulo. De repente, a atitude dos jogadores, né, como na semifinal, é um clássico, o Corinthians defendendo um tabu, é o atual vice-campeão da Copa do Brasil, sabe que é um jogo difícil mais diante da sua torcida, mas o segundo tempo, quando sai o gol do Renato Augusto, né, o segundo tempo fica totalmente diferente. O jogador tem que ser inteligente, o Renato Augusto é esse jogador inteligente, é o cara que faz a diferença. O São Paulo perde o Caleri, né, seu principal atacante, no primeiro tempo, aí que eu digo, o que é ser inteligente e o que é ser um asno. Eita! Asno! É burro, né? Asno é burro, você quer burro? É isso, burro, vai. O que é ser inteligente e o que é ser burro. Você pega, não é só jogar, não é só vestir a camisa de um grande clube como é o São Paulo, você tem que fizer um jogo todo, uma semifinal, não é um jogo de, não é uma competição de 38 rodadas, você tá jogando uma semifinal, aí você tem que ter a leitura do seguinte, eu perco o meu atacante, o principal atacante lesionado, o Caleri sai do jogo machucado, é, eu encho o saco da arbitragem, eu jogo bola bem, eu jogo bem com a camisa do São Paulo, eu tô bem, empata o jogo, Luciano, faz o gol, sabendo que tá pendurado, vai lá comemorar, se acontece agora, é capaz, dependendo do que o Caleri teve, a dupla de ataque do São Paulo principal não tá no jogo de volta, aonde o São Paulo precisa reverter um resultado, ou seja, você tá falando que o Luciano foi burro, burro, por que o Luciano tem que, sabendo que tá empidurado, e sabendo que o Caleri saiu, e a dupla de ataque é eles dois mesmo, que jogam bem, estão bem, tanto no Campeonato Brasileiro, como na própria Copa do Brasil, eliminou o Palmeiras, aí é capaz, a gente não sabe, a gente brinca assim no futebol, né, o cachorro mordeu o Caleri, a gente não sabe o tamanho da mordida que o cachorro deu nele ali, mas girei no futebol, né, uma lesão muscular, não sabe se é grau 1, grau 2, ou se tem condições pro jogo de volta, o Luciano já não joga que tá suspenso, eu entro em campo, vou fazer a leitura, se eu tomar um cartão, eu vou ficar de fora do jogo seguinte, e também faço a leitura dos meus companheiros, o principal atacante saiu do primeiro tempo, tá, mas aí eu vou discordar em parte de você, você não fala que eu quero fazer média e tal, eu falo o que eu penso, o Luciano vai comemorar pra quem? Pra mãe dele? Não é isso, não, 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 mas agora é sério, agora é sério, mas isso me irrita um pouco, o cara pode comemorar, ele tá na casa do adversário, como eu acho que o Renato Albucho tem que ir lá no Morumbi, e comemorar pra torcida do São Paulo também, você pode comemorar com o seu time, sabendo que você for além, que você vai tomar o cartão, e vai ficar de fora do jogo, mas é justo ele levar esse cartão pela comemoração? Eu não sei o que teve lá no canto, porque na hora as imagens cortam, não teve nada, ele chuta a bandeira, que muito jogador faz em comemoração, e aí ele olha pra torcida do Corinthians. Por exemplo, eu acho também que os atletas que são ágeis é o seguinte, quando sabe que fez o gol, tirou a camisa, é cartão amarelo. Sim, ele não tirou a camisa. Não, não, eu tô falando assim, eu não tô achando só nesse lance, não é só com o lance, todos os atletas que fazem gol e sabem que vai tirar a camisa, vai tomar amarelo, é burríssimo. Mas é o que eu falo, aí, me desculpa, de verdade, o cara tá jogando um clássico, o cara tá com o estádio o cara vai extravasar. Mas você sabe que isso aí gera o cartão. Mas é ridículo isso gerar cartão. Não, eu sei. Isso não tá na regra. Se você comemorar pra torcida adversária, você leva o cartão. não tá na regra, mas você sabe que os hábitos a maioria dá. Mas não, porque são frouxos, mano. O jogo agora não é pra dar. O menino lá, o Rihanna, o jogo do Corinthians agora lá no Peru. Sim, ele tirou a camisa. É. Ele tirou a camisa. O jogador sabe que, ó, você vai ser substituído, seu time ganhando. não tá na regra. Se você cair e esperar que a marca te tire, o juiz vem te dar amarelo. Sim. Se você retardar. Tem um monte de coisa que a gente é preparado e sabe disso. A gente sabe. Ó, eu sei, mas eu sempre vou ser a favor da comemoração. Não, ó, do Luciano. Se o Renato Augusto fizer no Morumbi, se o Roger Guedes fizer no Morumbi, também. Pô, a gente tá falando de torcidas únicas. Não tem essa regra? Tem. São Paulo hoje é torcida única pra não ter violência. Botam só uma torcida no estádio. Quer o quê? Quer que o cara comemore pra onde? Eu discordo desse cartão. Como eu discordaria se fosse do Corinthians? Como eu discordaria se fosse do Grêmio no Maracanã? Do Flamengo na Arena? O cara tem que comemorar, pô. E aí, em cima do jogo, né, dá os parabéns... O Flamengo no Seno não errou. Dá os parabéns ao Dorival e ao Vanderlei que botou o time... Os dois botou o time pra frente. Se a atitude dos atletas dentro de campo é uma ou outra, mas se você vê do começo ao fim a escalação do São Paulo, as substituições, o próprio Corinthians... O Corinthians vem fechar no finalzinho ali que entra o Bruno Mendes porque aí já tá nos acréscimos, né, sai o Renato Augusto, mas o Corinthians chegou a ficar sem nenhum volante de pegada. Ficou o Maicon, o Renato Augusto e o Matheus, Adson, o Hildo Alberto, o Hildo saiu, entrou o menino lá, o Felipe. O Felipe Augusto com o Roger Guedes. A mesma coisa com o São Paulo, o time pra frente. Agora, se a atitude dos jogadores são outras de se precaver mais, defender mais, mas as duas escalações e as substituições do Dorival e do Luxemburgo foi pra buscar vitória. Agora, Flávio Prada, a gente tá falando da coragem, né, do Luxemburgo, da coragem do Dorival. É o que eu falo. Eu acho que o São Paulo, as pessoas falam, ah, o São Paulo dominou. Dominou sem arriscar. Porque tocava bola, tocava bola, tocava bola, mas chegava pouco ao gol. Não chegava muito no gol, teve posse de bola. O Corinthians foi mais objetivo. Agora, sobre essa importância do Renato Augusto e sobre essa situação da vantagem do Corinthians, porque o São Paulo vai ter o Morumbi lotado. Agora, o Corinthians também a gente sabe que vai jogar super defensivamente no Morumbi. O São Paulo não vai ter o Luciano. O São Paulo provavelmente não vai ter o Caleri. O São Paulo perde o favoritismo que muitos davam pro São Paulo antes dessa semifinal ou não? Ou você ainda acha bem reversível e a gente ainda vai falar nesse programa do desabafo do Luciano, hein? Luciano soltou o verbo contra o Wilton Pereira Sampaio, soltou o verbo. Eu concordo com grande parte do que ele falou, mas falar sobre essa situação do Corinthians hoje é o favorito agora, Flávio? Boa noite, Pileado. Boa noite, amigos. Olha, no pré-jogo eu falava que tinha um craque em campo. O craque chama Renato Augusto. E, de fato, o craque decidiu. Um craque e o craque decidiu. O Renato fez toda a diferença. O jogo no primeiro tempo foi um jogo igual, mas por falta realmente de objetividade dos times. E aí o Renato faz o gol e abre tudo. Ele obriga todo mundo a sair pro jogo e fez toda a diferença. Eu considero, de novo, que os dois times são iguais e como quando ele tem a vantagem de um gol ele pode sim tirar proveito disso. Ele vai ter oportunidade de jogar no contra-ataque. Se confirmada a ausência do Caleri a gente não sabe o que aconteceu. É que tem ainda 15 dias, eu sei que é na semana que vem. se for semana que vem tá foda, mas é só dia 15. É, mas precisa ver quando você falou o tamanho do dia. É, é o grau, né? É, é... Eu acho que é dia 16. É 16, João. É 16. Mas muscular é complicado, mas enfim. O São Paulo não terá o Luciano, né? Seguramente. Eu acho que é uma vantagem considerável, sim, e sempre são os dois times iguais. O São Paulo tá melhor, ele tá... Eu acho os dois times muito parecidos, só que o São Paulo tá fazendo um campeonato brasileiro muito melhor do que o Corinthians, mas acho os dois times muito parecidos. padrão de jogo bom no São Paulo. O São Paulo perdeu o jogo, mas o time, você vê que toca bem a bola, bem consciente. No time do Dorival é bem treinado. É bem montado. Agora, ele não é superior individualmente ao Corinthians, nesse momento sim, mas não dentro da normalidade. O São Paulo, o Corinthians chega com uma vantagem, sim, um a zero. Até o zero a zero, porque o São Paulo teria a obrigação de sair pro jogo, não seria tão ruim pro Corinthians. Esse gol pode fazer diferença, sim. Eu acho que cada vez mais tá com carinha de decisão por pênalti, viu? E hoje, pela primeira vez, eu acho que eu vi o caso levar azar num lance. A bola bateu na trave? Um goleiro monstro. Ó, mas eu acho que ele falhou. Eu achei falha. Eu acho que ele podia se esticar mais pra bola nem bater na trave. Eu acho que ele não pula com tanto, eu acho que ele talvez tenha sido um... Ó, olha só. Se ele se estica inteiro, ele vai me estranho na bola. Eu acho que ele não dá. Mas eu acho que ele vai meio estranho na bola. Se ele vai esticado, todo esticadão, eu acho que ele nem deixa a bola bater na trave. foi muito feliz no chute. Eu acho que ele pulou meio estranho. Não que ele falhou da bola bater nele na volta. Ó, ele não pula se esticando todo. Ô, Flávio, o Cássio hoje teve um momento de Carlos Galo, né? É, então. E o Cássio, além de ser um goleiro extraordinário, ele costuma ter sorte. O último pênalti que ele pegou no último jogo, ele estica a perna, eles largam a perna pra qualquer lugar e a bola bate lá. E dessa vez ele levou azar. Ele foi, a bola bateu na trave, voltou, bateu nele. Mas acho que no todo o Conex mereceu o resultado. O Renato Augusto mereceu o resultado. Vai, o Renato Augusto realmente... Agora é aquilo, o Flávio tá falando que só tinha um craque em campo. Esse craque era o Renato Augusto. Você falou dele, Vamp. E aí eu te pergunto, esse cara 100%, porque a gente sempre fala isso, será que compensa pagar o que o Renato Augusto ganha pra ele jogar só alguns jogos? Só que agora o Corinthians já diz. Ele está 100%. Falaram. Agora o Renato Augusto tá 100%. Pilato, se o Corinthians classificar são 30 milhões. Graças a ele. Ele já pagou bastante do salário dele, né? Se conseguir um empatezinho no Morumbi são 30 milhões no bolso. Você perderam a final. 30 milhões no geral ou 30 milhões só de passar pra final? Só de passar. O segundo colocado na Copa do Brasil garante 30. Ou seja, no mínimo 30. E hoje, claramente, quem resolveu o jogo foi o Renato, né? Não, em lances individuais. Se bem que no segundo gol teve o lançamento a falha do Caio Paulista. Linda a bola do... O zagueiro deu passe. Né? Teve a falha do Caio Paulista também. Pouco faria o gol dali, hein? Do jeito que o Renato pegou. Pouco faria o gol dali. Da maneira como ele chuta. É, porque iam bater rasteiro em cima do goleiro. Iam fazer aquela finalização básica só pra chutar no gol. Ó, porrada. Ó, você vê que o primeiro tempo do jogo o Renato Augusto bem marcado a melhor oportunidade ele cria individualmente. Ele driva e chuta. O Rafael faz a defesa. E pro pai de São Paulo, o Luciano que dá o chute e um gol. Não gol. O Renato faz no segundo tempo o gol e o Luciano também faz. É os dois que arremetaram no primeiro tempo em direção à baliza. Só que o Renato Augusto tem uma leitura, né? E eu falo e algumas vezes o futebol não é pra você ter conforto a todo momento, né? Por isso que são atletas no vôlei, no basquete, na natação em várias modalidades. O atleta tem que se superar e tem que ter dificuldade. Você viu que o Corinthians jogou sábado contra o Bahia. O próprio São Paulo jogou contra o Cuiabá. E o Fábio Santos jogou. Jogou tranquilo. Em algum momento a gente sabe assim, porque não dá pra quarta domingo, quarta domingo, mas tem momentos que você tem que fazer o sacrifício. O Corinthians tá mal na tabela no brasileiro. Teve que ir com a cavalaria. Uma semifinal. Ninguém jogou de novo no fim do ano. Ninguém tá morto, nada é. Aí você vai analisar. É legal botar o Renato Augusto nesse jogo? O jogo foi terça. Queima até sábado. Você tem que dar um descanso pro cara. queima até sábado. queima até sábado. queima até sábado.